Aqui é o Julio César do canal Piva Flumente. Hoje é dia 6 de 6 de 22, agora 15 horas e 49 minutos. Mostrando um pouquinho de São Paulo pra vocês. Na constelação, aqui na rua. Voa sem distribuir sentido paulismo. Vamos à parte, ó. Vou mostrar um pouquinho da... do grafite lá em cima no prédio que bonito. Vê quem é o rotor. Aqui é o cemitério, perdoado pela Marquesa de Santos, que era dela. Ela deve estar enterrada aí no Pará-Memória. Dão Pedro, acho que está aí também. É... Vai-se no Pará-Memória. Esse aí está o papel. Eu acho que ele não tem o bombado. É... É... É pra escolher aí é o papel. Ó... Voa da Consolação. Muito prédio por aqui, ó. Tá vendo? Tô gravando com a... Ah, olha aqui. SPR P-58. Certo? Agora... Vou adicionar o nome. Vai ficar interno. Ação entregue uma nova ficção construída. Não sei o que vão fazer aqui. É... 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 É até uma olhadinha de rua por causa do comunismo. Por causa do socialismo, da Praga... A ordem é bíblica, deve ter alguma maobra lá. Subindo aqui, a subida é fogo, tá vendo, olha lá em cima do spray, olha, eu não sei o que vai ser ali. Ali é o corpo do bombeiro, e lá em cima é a Paulista, com o Arnaldo, acho que o Jardim fala que ele vai para o Cinecabaraçá e o Hospital das Crínicas. Aqui é o cemitério da Consolação. Vou mostrar um pouquinho para vocês, ó, cemitério da Consolação. Opa, aqui já afundou, ou tiraram a cova, mas acho que afundou. Se não for de criança, é, mostrando um pouquinho para vocês aqui, ó. Aqui, ou guardaram, não tem mais ninguém, eu não ia deixar ele aqui. Também já está apagado. Olha, esse aqui é Carlos Vasconcelos, com dois L, de Almeida Prado, nascido em Itu, 12 de Agosto de 1843. Parecido em Paris, 5 de mais de 1914. Joaquim, olha lá, opa. Deixa eu ver se esse estilo for. Deixa eu ver se aqui deve ser Joaquim de Gênesis Dantas, 1813 a 1812 em 1895. Maria Helena Dança, deve ser algum famoso da época. Se você souber, deixa aí na descrição. É só um pedaço, eu não vou até lá embaixo, não. Só um pedaço que eu tenho e ir para outro lugar não vai dar tempo. Só mostrando um pedacinho, ó. Isso aqui, ó, é cemitério da Consolação. Depois, eu vou fazer outro vídeo mostrando lá para dentro, que tem muita história aqui. Aqui é o cemitério da história. É doada pela Marquesa de Santos. Não sei se ela foi esposa de Dom Pedro II. Eu sei que ela foi do tempo do Império. Marquesa de Santos porque parece que ela era de Santos, por isso. É só um pedaço que eu estou mostrando para vocês aqui do cemitério da Consolação. Aí depois eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o cemitério. Vou nos pontos turísticos aqui, ó. Vou ver se eu consigo aproximar mais lá embaixo, tá vendo, ó. Tudo isso aqui é histórico, ó. Tudo isso aqui é histórico. Tem gente aqui que faz parte da história. Só um pedacinho para vocês, ó. Tá vendo? Aí depois eu venho aqui com mais tempo e mostro como que está, ó. Abandonado. Que o prefeito nem cuida dos vivos, vai cuidar dos mortos. Tá vendo, ó. Só mostrando um pouquinho para vocês. Depois eu venho visitar com mais tempo e mostrar os pontos turísticos aqui. Onde está as pessoas famosas do passado. Só isso. Curta, comenta e partilha aquele like maroto. Que é Piva Filmmaker no YouTube. É, com o mesmo nome, siga aí em todas as redes sociais. E também meus outros três canais no reserva é Piva News e Piva Cinegrafista. Ó, pra você ver como que ele é antigo, ó. Só pra você ver pelo portão, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Você já percebe que ele é antigo. Tá vendo, ó. Vou pegar a igreja lá, ó. Deve ser capelinho. Aqui deve ter muito mais mausoléu. Que é o horário de funcionamento pra você que quer visitar o cemitério. Certo? Isso. Tá vendo, ó. Tudo isso aqui é o cemitério da Consolação. Depois eu venho mostrar os pontos turísticos aqui, ó. Bem ali na porta, acho que eu vou ver se dá pra mostrar. Vou mostrar pra vocês que querem. Ele fala os pontos turísticos da cidade, lá, do cemitério, das pessoas que fizeram parte do passado. Já volto. Ó. O horário de funcionamento aqui do cemitério da Consolação. Tá certo às 18h. Deixa eu ver. Não vai dar pra mostrar porque tá fechado, ó. Tá vendo? Mas eu vou ver se eu volto por aqui, ó. Ó. Quer ver, ó. Pera aí. Ó. É bem ali na porta, tá vendo? Ali é o mapa aonde fica os pontos turísticos. No início do ano. A pessoa do passado. É... Ele é um responsivo. Olha lá, ó. Paulo, Prado, Mário de Andrade, Luiz Péro, Guadarô, Monteiro Lobato, Cerquei. É isso. É só até aqui, galera. Deixa aquele like. Principalmente se partilha. Deixa aquele like no YouTube. Tira o link. Depois eu vou entrar aqui dentro e mostrar pra vocês os pontos turísticos desse cemitério. Tá bom? Tchau. Foi. Que fondeu. Que fondeu. Que fondeu. Tô de novo na corralá. Tô agora sentido constelação. Já gravei lá a constelação boa de baixo. Já gravei um pouquinho do cemitério da constelação. Lá tô aí no sentido jardim e paulista. Tá lá. Ó. Aqui é o cemitério da constelação. Tá vendo, ó. Aqui é o cemitério histórico do Brasil. Tem. A Marquisa de Santos acho que deve tá aí também. Não me falha a memória. Foi doado por ela. Ó. Já lá é Augusta, Bela Vista. Centro de Convenção Precanense. Muito trânsito aqui na constelação. Hoje, agora são exatamente dia 6 de 6 de 2022. É. Agora são 16 horas e 17 minutos. Aqui, perto da Paulista, perto do cemitério da constelação. Na rua Consolação. Olha lá. Ali é mostrando os hospitais Ciro-Libanês e o Hospital 9 de Julho. É. Olha lá, ó. Mostrando um pouquinho do trânsito pra você aqui. Minha câmera, ela é boa, porque ela é para a Sonic ST-R T51. Ela avisa quando eu tô indo muito rápido demais. Bem ali na frente, fica o... O... Metrô Paulista. Que fica na constelação e a constelação é lá. Eles fizeram isso pra não... Dizem que é pra não confundir. Vou gravar só até aqui e depois eu continuo gravando. Vamo lá. Ainda tô aqui, ó. Pra dizer que o bura aí desse cemitério é a constelação. Tá vendo? Acho que cansou minha mão, vou trocar. Mostrar pra vocês. Ó. Tudo aqui é constelação. Ó. Tudo aqui é constelação ainda. Eu vou gravar aqui. Aqui é... O nome da rua é... Não. Não quer pegar. Tô escuro. Minha câmera não é boa e bate a luz. José Eusébio. Vem aqui, ó. Vou subir lá. Vou subir lá e mostrar lá em cima. Pra vocês. De mim tá longe aqui na rua Consolação. Vou subir lá e mostrar lá em cima. Pra vocês. Ali em cima já é o Metrô Paulista. Eu vou gravar de pedaço em pedaço aí. Eu mostro. Entendeu? Eu ajunto depois pra sua edição. Aqui é a Paulista. Tá vendo? Falei pra vocês. Metrô Paulista. Ó. Tá vendo? Eu metrô Paulista. Mostrando. Ainda toda a constelação. Opa. Arnaldo Jardim que fala. Agora tô saindo da constelação. Lá é a Paulista. Tá vendo? Aqui deve ser Arnaldo Jardim que eu vou me ver. Eu acho que é isso. Arnaldo. Uma coisa assim. É. O que ali não me fala memória. É. Eu acho que é a Torre da Band. Lá em cima. É. Deve ser eu acho. Ou é a Torre. Não lembro. É uma Torre aqui. Ó. Aqui é debaixo do túnel. Deixa eu ver. Acesse a Avenida Rebouças. Aqui embaixo eu acho. Isso aí no sentido. Clínica. Consola. Clínicas. Cálatas Clínicas. ML. Pra lá. Lá. E o. O cemitério do Araçá. Pra lá. É pra quem vai pra Paulista. Ó. Essas áreas aqui devem ser centenárias. Pode não ser, mas é antigua. Deve ter mais de 40 anos. 50, 60. Por aí. Que é bem antiga. Que é bem antiga. Vamos ver o nome dessa praça. Acho que é uma praça. Deixa eu ver. Sérgio Salvador. Sérgio Salvadori. Praça Engenheiro Sérgio Salvadori. Quem quiser conhecer São Paulo. Quem quiser conhecer São Paulo. Fala comigo, tá? Quem quiser conhecer São Paulo. Fala comigo, tá bom? Aqui estou indo para o Arnaldo Jardim, estou indo no sentido Pacaembu, já fiz um vídeo lá do Pacaembu, vou postar ainda, não tive tempo, mas eu vou postar, o importante é que vai ficar com a data que eu gravei, isso para mim é o mais importante, eu vou atravessar aqui está vendo, olha que bonito, bem cuidado, deixa eu ver se é aqui que eu desço, não acho que é pouco para ali, vou mostrar um pouquinho aqui para baixo, dá tempo, para ver se vai pegar, Avenida Rebouças, Maginal Pinheiro, Avenida Doutor Arnaldo, é isso mesmo, é Avenida Doutor Arnaldo, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu gravar as placas, é Avenida Doutor Arnaldo, Sumaré, Avenida Rebouças, Maginal Pinheiro, Clínicas e Cemitério do Araçá, é isso mesmo. Quando eu gravo rápido demais, ela me avisa, está indo rápido demais, é boa, é antigona, 640x420p, mas ela é boa, é para a Sonic SDR T51, vou mostrar aqui embaixo, deixa eu ver ali, olha lá, é Emílio Ribas, Clínica, IML de São Paulo, mostrando, já saí da consolação, agora está no sentido Doutor Arnaldo, é bem pertinho, de um cemitério a outro, e o cemitério do, opa, se não me falha a memória, deixa eu ver se não é ali, peraí, eu acho que eu estou atrás do cemitério, estou mesmo, é, do cemitério da consolação que foi doada pela Marquesa, e agora eu vou lá, passar pelo outro cemitério, que é o cemitério do Araçá, eu quero dizer que de um cemitério a outro é pertinho, aqui é o cemitério do Araçá, é esse aqui, é aquele ali, é o cemitério do Araçá, agora estou descendo aqui, aqui aqui é o cemitério do Araçá, é um pertinho do outro, da consolação, é pertinho do outro, cemitério da consolação, do cemitério do Araçá, alguns minutos, está vendo, está sendo perto daqueles prédios ali, mais ou menos, um daqui a outro, mais ou menos, ah, foi muito ouvido da Band, é isso que é isso mesmo, do outro da Band, tive que parar um pouquinho de um babaca ali, ele estava gravando ele, falou que estava gravando ele, mas acho que ele deve pra polícia, porque a maioria das pessoas que não têm, que morrem na rua, às vezes deve pra polícia e eles têm medo da polícia pegar, achar eles através do vídeo, Mas não está gravando ele, eu só gravo locais públicos, não gravo pessoas, deixa eu mostrar. Olha lá, hospital Emílio Rivas, clínica e cemitério do Araçá, que é aqui do lado, ó, esse muro. Agora estou descendo isso para Caimbu, mas não vou para Caimbu. Vou aqui do lado, é só mostrar o cemitério, que eu gravo mais. O Salve de Arte, que simboliza São Pedro, sei lá, uma coisa assim. Faz parte do cemitério, está vendo? Essa cultura aqui faz parte do cemitério do Araçá. Não sei se é o Parque Dom Pedro, sei lá quem é. Aí vem o cemitério do Araçá. Agora também vou ver se eu consigo gravar ainda. Isso que é caída. Eu venho aí para mostrar. Aqui é para quem está subindo para a Rua Doutor Arnaldo, quem vai também para a Avenida Paulista, vai para outros bairros. É que eu nasci em São Paulo, mas não conheço São Paulo inteiro, que é muito grande. Mas é muito. Se eu que nasci aqui, moro aqui, já me pego, imagine quem quer morar aqui ou quem está vindo de outro lugar. Mas é isso. Aqui já é Pacaembu. Aqui já é Pacaembu. Aqui já é Pacaembu. Eu acho que é o nome do Pacaembu, da Praça Charles Miller. É, Pacaembu. Eu vou ver se eu consigo pegar debaixo do cemitério aqui do Araçá. E aqui é Pacaembu, perto do Hospital Clínica do Doutor Emilio Ribas. Certo? Aqui faz parte do cemitério do Araçá, tá vendo? Ó, esse porção aqui. Macumba aqui. Os macumbeiros fazendo macumba. Está amarrado e repreendido. Deixa eu mostrar por aqui. Ó, aqui é o cemitério do Araçá, tá vendo? Vou mostrar até lá em cima, tá vendo? Olha lá. Ó, aqui é debaixo do túnel. Deixa eu ver. Acesse a Avenida Rebouças. Aqui embaixo, eu acho. Estou aí no sentido Clínica. Consulado Clínicas, né? Cala. Cala Clínicas, M.L. Cala. Lá. O cemitério do Araçá. Pra lá é pra quem vai pra Paulista. Ó, essas áreas aqui devem ser centenárias. Pode não ser, mas é antigua. Deve ter mais de 40 anos, 50, 60. Por aí, ó. Que é bem antiga é. Que é bem antiga é. Vamos ver o nome dessa praça. Acho que é uma praça. Deixa eu ver. Sérgio Salvador. Sérgio Salvadori. Praça Engenheiro Sérgio Salvadori. Quem quiser conhecer São Paulo. Quem quiser conhecer São Paulo. Fala comigo, tá? Quem quiser conhecer São Paulo. Fala comigo, tá? Isso. Aqui estou indo pro Arnaldo Jardim. É que é isso que fala. Estou indo no sentido Pacaembu. Já fiz um vídeo lá no Pacaembu. Vou postar ainda. Não tive tempo. Mas eu vou postar. Importante que vai ficar com a data que eu gravei. Isso pra mim é o mais importante. Eu vou atravessar aqui, tá vendo? Olha que bonito. Bem cuidado. Deixa eu ver se tá aqui que eu desço. Não, acho que é pra ali. Vou mostrar um pouquinho aqui pra baixo. Dá tempo. Vê se vai pegar. Avenida Rebouças. Maginal Pinheiro. Avenida Doutor Arnaldo. É isso mesmo. É, Avenida Doutor Arnaldo. Deixa eu ver lá se é isso mesmo. Deixa eu gravar as placas. É, Avenida Doutor Arnaldo. Sumaré. Avenida Rebouças. Maginal Pinheiro. Clínicas. E Cemitério do Araçá. É isso mesmo. Quando eu gravo rápido demais. Ela me avisa. Tá indo rápido demais. É boa. É antigona. 640x420p. Mas ela é boa. É para a Sonic SDR T51. Ó, vou mostrar aqui embaixo. Deixa eu ver ali. Olha lá. Emílio Ribas. Clínica. da IML de São Paulo. Mostrando. Já saí da Consolação. Agora estou na... Sentido Doutor Arnaldo. É bem pertinho. De um cemitério a outro. Tem o cemitério do... Opa, se não me falha a memória. Vamos ver se não é ali. Espera aí. Eu acho que estou atrás do cemitério. Estou mesmo. É... Do cemitério da Consolação. Que foi doada pela Marquesa. E agora eu vou lá... Passar pelo outro cemitério. Que é o cemitério do Araçá. Eu quero dizer que de um cemitério... A outro é pertinho. Aqui ó. O cemitério do Araçá. Esse aqui. É aquele ali ó. O cemitério do Araçá. Agora estou descendo aqui. Aqui ó. Do lado aqui ó. Aqui é o cemitério do Araçá. É um pertinho do outro. Da Consolação. É pertinho do outro. Cemitério da Consolação. Do cemitério do Araçá. Alguns minutos. Tá vendo ó. Passando aquele... Perto daqueles prédios ali. Mais ou menos. Um daqui a outro. Mais ou menos. Ah. Corre da Band. É isso que é isso mesmo. Corre da Band. Tive que parar um pouquinho. Porque um babaca ali. Ele tá gravando ele. Falou que eu tava gravando ele. Aí. Acho que ele deve pra polícia. Porque a maioria. Dessa pessoa que não tem. Que mora na rua. Às vezes deve pra polícia. Eles nunca. Tem medo da polícia pegar. Achar eles. Através do vídeo. Mas não tava gravando ele. Porque eu só gravo. Locais públicos. Não gravo pessoas. Se quiser eu mostrar. É. Olha lá. O hospital Emílio Ribas. Clínica. E o cemitério do Araçá. Que é aqui do lado. Esse muro. Que lindo. Agora eu tô descendo. Isso aí. Pacaembu. Mas nem foi. Pacaembu. Vou aqui do lado. É só mostrar o cemitério. Vou gravar mais. Esse simboliza. É. São Pedro. Sei lá. Uma coisa assim. Vai para o cemitério. Tá vendo? Essa. Essa. Cultura aqui. Faz parte do cemitério do Araçá. Não sei se é. D. Pai. D. Pedro. Sei lá quem é. Aí vem para o cemitério do Araçá. Mas também vou ver se eu consigo gravar aí. Diz que é caída. Eu venho aí para mostrar. Aqui é para quem está subindo para a rua Doutor Arnaldo. Quem vai também para a Avenida Paulista. Vai para outros bairros. É que eu nasci em São Paulo. Mas não conheço São Paulo inteiro. Que é muito grande. Mas é muito. Se eu que nasci aqui. Moro aqui. Já me pego. Imagine quem quer morar aqui. Ou quem está vindo de outro lugar. Mas é isso. Aqui já é Pacaembu. É. Aqui já é Pacaembu. É. Eu acho que é o nome do. Por causa do Pacaembu. Da Praça de Alho Milha. É. Pacaembu. É. Vamos ver se eu consigo pegar de baixo. Do cemitério aqui do Araçá. Que é aqui. Pacaembu. 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 торreibos. Certo? Ok. Aqui faz parte do cemitério do Araçá. Tá vendo. Ó. Esse portão aqui. Macumba aqui. Os macumbeiros fazendo macumba. Amarrados e reprencidos. Deixa's eu mostrar por aqui. Aqui é o cemitério do Araçá. tá vendo? Vou mostrar até lá em cima, tá vendo?